Capricórnio, capricorniano, capricorniana. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Às vezes, gente, a gente fica, e realmente Raul falava tudo, né? Eu devia estar contente, porque eu tenho um emprego, sou dito, cidadão respeitado e ganho o cara com mil cruzeiros por neles. Eu devia agradecer o Senhor por ter tido sucesso na vida, pois conseguiu comprar um consenso ano 73. Vamos lá, gente! Signo de Capricórnio. As coisas são cortadas da sua vida para surgir coisas melhores. Veja bem, o corte mostra que você também precisa separar o que é o joio e o trigo. Precisa alinhar a sua vida. Precisa colocar o que é certo no certo. Comece uma coisa e termine. E termine, tá? Aquilo, para de achar que tudo vai minguar na sua vida. Pare de achar que você não tem força. A partir de hoje, está determinado que você tem muita força atrás da energia do homem. Eu sei que você não está dormindo, Capricorniano. Eu sei que você está preocupado com as alianças, com o casamento, está preocupado com a família, está preocupado com o seu trabalho, está preocupado com a sociedade. Mas você tem a chave para mudar tudo isso. Mas vai devagar. Porque essa chave, ela vai trazer a energia daquela justiça. Você sente injustiçado? Injustiçada? Chega de injustiça. Esse mês de novembro vai cair muitas máscaras para você do signo de Capricórnio. Vai te abrir muitas portas. Mas às vezes você vai se decepcionar com algumas pessoas. Mas você é forte o bastante para passar por tudo isso.